Bom, então, para a parte 4, eu digo que a minha intervenção foi ajudar a retirar pelo menos a casquinha ao redor dos bebês, para facilitar o nascimento deles, porque eu estou bem preocupada, ainda não sei onde está o biquinho, mas não quero interferir, porque eu vi que os dois estavam abrindo os ovinhos sozinhos, portanto, não estava com a casca tão dura quanto o de ontem. Então, estou querendo ver se eu deixo a natureza agir, vou até tentar ajudar mais um pouquinho, não podendo ficar com a estufa aberta. Eu vou mexer só um pouquinho aqui na casquinha, só na casquinha, mexer um pouquinho, como se eu fosse a mamãe galinha. Vou dar um estímulo. Vamos lá, neném. Tirar a casquinha. Vamos acordar? Vamos acordar para a vida? Só estou mexendo na casquinha, tá, gente? Estou tentando tirar o máximo de casquinha possível para ajudar esses filhotinhos a nascerem. E é só isso que eu estou fazendo. Desculpa a mão pela frente. Agora, o negócio é esperar. Dá uma viradinha de vez em quando, como a mamãe galinha faz. E ficar o menos possível com a estufa aberta, para que eles não tenham um choque térmico, tá bom? Só a casquinha. Vamos lá, bebê. Vamos acordar, neném. Vamos? Então, já vou fechar. Vamos aguardar. Aos poucos... A gente vai observando. Olha lá, olha lá. Esse aqui resolveu mexer agora. Vamos lá, mexe, neném. Fala, oi, eu quero sair. Resolveu parar? Parou de mexer, bebê? Vamos nascer? Ai, ai. Já vi que esse processo é bem demorado. Bem demorado. Tem mais de uma hora que eu tô acompanhando. Isso porque eu tô intercedendo com a casquinha do ovo. Mas não tô mexendo no resto, não. Porque eu acho que esses daqui vão conseguir nascer sozinhos. Eu vejo bem de leve esse aqui se mexendo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas aos poucos eles estão saindo dos seus respectivos ovinhos pra nossa vida. Então... Vamos torcer pra dar certo. Vamos torcer pra eles conseguirem. E serem mais dois integrantes da família. Tá? Então, daqui a pouco eu reporto mais. Beijos. Tchau. Tchau.